Meu pai, minha educação Ainda me lembro era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis ver no chão Com as mãos levantadas pro céu E implorando perdão Chorei e meu pai disse boa sorte Com a mão no meu ombro Escolhendo de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola No mãe lembrava disso a toda hora E pelo dia antes do sol sair Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar fé Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro Não me deixo esquecer É que se Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas podia posso E trabalhava feito um burro nos campos Só vi a carne e se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma trilha E toda noite minha mãe orava a Deus Em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram Cresceram meus irmãos E os anjos levaram Minha mãe pelas mãos Chorei Meu pai disse Boa sorte Com a mão no meu ombro E seu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Marlin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor Yeah, yeah E o seu destino eu sei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri